Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite galera. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E aqui estou no centro da nossa cidade, Vina Grande, Paraíba. Aqui nessa linda praça galera, que eu não sei o nome dessa praça, aqui fica ao lado da rua Clemente. É 7 de setembro, melhor dizer. Esse é o grande centro da nossa cidade. Então, infelizmente aqui não tem a placa dessa praça, falando o nome galera. Mas aqui é afinidade de mostrar o grande movimento dessa data pra vocês, como é que está o fluxo e o movimento da cidade. Então, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Inaldo Santos. E o movimento é esse galera, quase meio-dia aqui. O movimento é esse, ó. Grande loja aqui, ó. Essa rua aqui que vem aqui galera, vem direto aqui da Rodoviária Velha. Quem vem da Floriano Peixoto também vai sair aqui, ó. Esse é o grande movimento aqui, o grande comércio aqui da cidade. Então, compartilhando com vocês. Prazer imenso galera. Estou aqui nessa praça, mas vou aí, infinidade do vídeo, mostrar um pouco aqui. A festa do dia dos pais, mostrar como é o grande movimento da cidade, gente. É isso. Sejam todos bem-vindos, viu? Gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar aquele like. Deixe no comentário aí, o que achou do vídeo. E já... Informando aí pra você, quando você quiser aí mandar um salve aí para alguém, sua família, seu amigo, que seja em Campina Grande, que seja no interior da Paraíba ou em qualquer estado vizinho. Onde estiver, você manda aquele salve, peça seu abraço aí que o canal Inaldo Santos está pronto aí para transmitir esse abraço e salve, gente. Gente, é isso. Então, vou fazer um vlog aqui pela cidade para vocês verem aí como é que está o movimento. Os acompanhem. Seja bem-vindo. Vou seguindo aqui, ó. Sentindo aqui a rodoviária. Rodoviária velha, galera. Esse é o grande movimento. Nas lojas, no resto do dia dos pais, né? Trânsito intenso. É isso, gente. Vou aqui atravessar aqui, ó. Esse é o grande movimento da cidade aqui, ó. Hoje, sabadão, ó. Uma maravilha, ó. Aqui, ó. O converso hoje está bombando, galera, aqui, ó. Viu? Só para vocês verem aí. Essa rua, galera, ela vem de encontro lá da rodoviária velha e Floriano Peixoto, ok? Então, dando continuidade aqui, galera, ó. Grande movimento aqui, ó. Compartilhando com vocês. Bom, aí, ó. Um pouco da câmera ali vai balançando aí, devido a estar andando pelas alçadas daqui, galera. É isso. Veículo aqui, ó. O ensaio, tu entra aqui, ó. Hoje, hoje, um movimento grande, galera. Aqui, ó. Então, sejam todos bem-vindos, viu? Esse é o movimento, gente. E eu vou seguir até a Venanço Neiva lá. Dá uma pausa aqui, viu? Continuem dando aqui, galera. Estou aqui, ó. Essa é a rua Venanço Neiva. Cego da cidade. Compartilhando mais um vídeo aí, ó. Hoje, todo mundo aí, logo mesmo, objetivo. Comprar presentes aí por seus pais. Veja aí, ó. Alçadas aí, lontadas aí de gente aí, ó. Um grande fluxo de veículo aqui, ó. Maravilha, ó. Então, aí, ó. Sejam todos bem-vindos aí, ó. Mais um vídeo aí, compartilhando aí o movimento da cidade. E essa rua Venanço Neiva, galera, também sai lá. Gloriano Peixoto, viu? Ao lado ali da... Onde eu fiz o vídeo anteriormente. A... Arca Catedral. Aquela feirinha lá. Esse aqui, ó. Tá o movimento aqui. Então, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aí, compartilhando. Aquele que estiver em meu alcance, né? Rua Venanço Neiva. Vou prosseguir até o calçadão lá pra vocês. Maciel. Calçadão aí para compartilhar mais um vídeo com vocês, gente. Então, gente, continua. Continuidade aqui, ó. Nesse trabalho. Quase a palavra não sai aí, ó. Mas, continua aí, ó. Firme e forte aí. Um prazer aí. Tanta gente aí, gente. Tanta gente que a gente fica... Impressionada aí pelas calçadas. É. Vamos seguir, perde até o jeito de andar, gente. Em meio da multidão. Hoje tem bastante gente aqui na cidade. Maravilha, ó. E aí, ó. Peço desculpa aí se a câmera tem meio pouco. Estou aí caminhando. Chegando aqui na Maciel Pinheiro. Compartilhar mais um vídeo aí. Um grande centro, né? Da nossa cidade, Campina Grande, né? Então, se você gosta desse conteúdo, não esqueça aí de deixar aquele joinha para ajudar o canal. O joinha faz com que o YouTube reconheça que gostei e envio para mais pessoas, gente. Essa é a Maciel Pinheiro, galera. E ela vem, galera. Essa rua aí, atravessando a Floriano Peixoto. Você que vem lá do Tropeio de Aboburema, Esmagem do Açudo, vai sair aqui, ó. Aqui, se você quiser seguir em frente, aqui vai sair até 7 de setembro, onde estava ali naquela praça, galera. Viu? É isso. Então, grande movimento aqui, ó. Vou atravessar lá. Aqui pelo calçadão aqui. Compartilhar esse vídeo aí com um prazer para vocês, gente. Aqui, ó. Aqui é o calçadão, ó. Show de bola aqui, ó. Muita gente aqui. Aqui é semanalmente assim. E hoje que é o véspera de Dia dos Pais, né? Todo mundo aqui pelo mesmo objetivo, aí comprando presente aí para os seus pais. E é isso, gente. Aproveitar aí e mandar um salvo aí para o canal Marinaldo Ribeiro, São Raimundo Nonato, do Ceará. E o senhor Dico, Carlos de Caçador, Marinaldo Ribeiro, que tem o canal Memória Sertaneja. Vai, meu salvo aí, Marinaldo, para você. E feliz Dia dos Pais para você e seu Dico. E parabéns a todos os pais aí de São Raimundo Nonato, do Ceará. Um abraço. Segui mais próximo ali. E um salvo aí também para o meu amigo do canal do YouTube, Maurício Mudança em Sumé. Parabéns, meu amigo. Feliz Dia dos Pais para você. Tem um salvo aí também para o Francisco, para Santa Cruz de Capim-Baribe, Pernambuco, né? Meu salvo, Francisco. Obrigado por sua presença no canal. O Francisco está sempre aí no canal comentando, deixando seu like. Eu vou até ali o calçadão ali, compartilhar com vocês, gente. Pois o movimento é esse, gente, aqui, ó. Nossa Campina Grande, a cidade do nosso orgulho. Campina Grande, quando eu me refiro, é Paraíba. Paraíba que dá orgulho. Campina Grande é espetáculo, gente, é isso. Por isso que eu sou apaixonado por Campina Grande, como todos os campinenses são. É isso, gente. Até o próprio. Até mais ver ali que eu vou chegar mais na frente ali, gente. Compartilhar com vocês. Cuidado com a oportunidade, galera. Estou aqui, ó, no calçadão, ó. Onde centenas ou milhares de pessoas passam semelhante, diariamente aqui, ó. Partilhando esse vídeo aqui, ó. Seguindo aqui, ó. Sentindo aqui o Shopping Edson Diniz. Maravilha, ó. E aqui é próximo à Praça da Bandeira. Vou dar, fazer um volto aqui dentro da loja aqui. Cair como está o grande comércio aqui, ó. Poxo. Grande movimento. Aqui, ó. Quais corredor lotado aqui, ó. Tornando aqui. Mas aqui na frente, ó. Grande corredor aqui, ó. Muita gente circulando aqui, gente. Então, sejam todos bem-vindos, viu? Maravilha. De bola. Então, um vídeo com vocês aí, compartilhando. Mostrando aí, como é que está o movimento aí. Esse dia de sábado. De bola. Todo mundo aí, ó. Comprando. Esse é o presente. Essa é a data comemorativa, né, gente? Todo mundo. Compar seu presente. Pra rotear seu paizão aí, né? De bola aqui, ó. Volte aqui, ó. O apesar da volta. Tem que ir na aula. Já sai de nível. Mas é o seguinte. Deixa eu sair. Você só vai pagar a situação. Aqui, algum lado aqui, ó. A Praça da Bandeira. Eu vou até lá. Estou aqui, galera, dando continuidade aqui na Praça da Bandeira aqui, ó. Corrado as sensações. Tem gente aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Tem gente aqui, tem gente que gosta, compra a volta. Manda que a cidade vai safar. Olha a vida aqui, ó. Essa é a Praça da Bandeira. Toma muito alto aí. Que tem um... Isso é o que outra gente que faça, ó. Passa assim, ó. Esse evento aqui, ó. Então, companheiros... Aqui, ó. De bola aqui, ó. Eu vou tentar agora. Vamos até lá. Então, companheira, não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Tem quase um bilhão aí pra gastar na bola. Não se engana, não. Bota o dinheiro no bolso. Bota o dinheiro no bolso. Maravilha aqui, ó. Bota o dinheiro no bolso. Vários box aqui, ó. Vamos começar a jogar em volta aqui. Tudo mais aqui, ó. Show de bola. Hoje está bem movimentado, gente, aqui, ó. Aproveitando aí que o povo quer que está presente aí, ó. Tem box aqui na Praça da Bandeira. Como eu estou aqui, ó. Lindas flores. Maravilha, minha maravilha. Eu vou até mais próximo ali. E dando continuidade, galera, aqui. Estou aqui na Praça da Bandeira, né? Ainda, né? A Flores do Vida. Ao lado aqui do Shopping S. Aqui ao lado é a Oriana Peixoto. Grande movimento. Mais de meio-vindo aqui, ó. Mas quero mandar o salve aí, galera. Preciso mandar. Hoje tem muito salve aí. Vamos mandar o salve aí para... Jane Cleide Oliveira. Seu esposo, Marco Santos. São Bordeiro e Civil de São Paulo, né? Ela... Estou mandando um salve. Ela pediu... Deixou aí um comentário pedindo um salve aí para... Sua família, né? Que reside no Pernambuco. Vou falar o nome deles aí, galera. Pedindo aí da... Jane Cleide Oliveira, que está sempre presente no canal. Deixando comentários, deixando likes. Eu muito grato aí por a sua presença, Jane Cleide. Obrigado, viu? Então... A pedida aí de Jane Cleide. Vai meu salve aí. E Marco Santos, que é esposo de Jane Cleide. Ele é natural de Pernambuco. Sirim Aen. Acho que é assim que se pronuncia. Sirim Aen. E... Ela pediu um salve aí para Dona Neuza. Sua sogra, né? Mora aí em Barreiros, Pernambuco. Então vai meu salve aí. Transmitido pelo canal Hinaldo Santos. E Dona Anitta, que é a mãe de Dona Jane Cleide. Dona Anitta, que mora em Belém de Maria, Pernambuco. Vai meu salve aí também. E... Seu irmão, irmão de Jane Cleide, né? Padre Zé Luiz, que reside em Cupiras, Pernambuco. Onde é meu vizinho, né? Que eu sou natural de Quipapá. Filho natural de Quipapá. Mas... Vai meu salve. Mas eu sou filho adotivo aqui de Campina Grande. Nasci no Pernambuco. Fui adotado por Campina Grande. E vivo aqui. Felizíssimo por estar nessa cidade, gente. É isso. Então um salve aí. Transmitido pelo canal Hinaldo Santos. Obrigado, Jane Cleide. E todos aqueles que chegarem no canal aí, for inscrito, deixem no comentário. Dizer o salve. Eu já transmiti um abraço. Estou aqui pronto. O maior prazer para transmitir esse salve, esse abraço. E quero mandar um salve aí também para Beto Belchior. Ele me pediu um salve. Rio de Janeiro. Vai meu salve, seu Beto. Senhor, do Rio de Janeiro. Um abraço, viu? Verônica Cunha. Seu esposo, Daniel. Vai meu salve. Sempre presente no canal. Obrigado pela presença. O canal Voalim, Volto Já. Ele que viajou para o Rio de Janeiro e está lá. Sempre ligadinho aqui nos meus vídeos. Obrigado, viu, meu amigo. Sucesso. Canal Carla Maria. E Dona Silva Helena. Carla Maria do canal no YouTube. Marroquia, Ceará. Ai meu salve. Um abraço aí para vocês. Toda a família. Pirão Filho. João Pessoa. Sempre presente no canal. Ai meu salve. Um abraço. Pirão, obrigado, viu? Damião e Fran do canal Momento Especial no YouTube. Ai meu salve. Ai meu salve aí. Obrigado pela presença, viu? Sempre deixando comentários e seu like. E agradecendo a todos os inscritos. Pelo... Que estão chegando aí. Por acreditar nesse projeto. Sejam bem-vindos, viu? Agradeço de coração. É por estar acreditando aí nesse projeto. Mostrando tampinha grande. Deixando ciente que vem mais novidade aí. Mas também não posso esquecer aí de mandar o meu salve aí para o meu inscrito do canal. É do Canavieiro. Timbalva, Pernambuco. Um abraço, meu irmão. Obrigado, viu? E também não posso deixar aí de mandar um salve para a garotinha Lorena. A penicipo Anaí sempre presente no canal. Nos assistindo. Não perde o vídeo. Isso é muito gratificante, gente. Lorena. Eu te faço um pedido, Lorena. Aí você dá um abraço forte aí em seu paizão. Um forte abraço em seu avô, que é pai duas vezes. É do Canavieiro. E em nome do canal Hinaldo Santos. E esse abraço de Lorena. Que seja transmitido aí a todos os pais. Nessa data do dia dos pais. Feliz dia dos pais. Parabéns a todos. Obrigado por todos vocês que estão presentes no canal. Você que não for inscrito. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Um abraço. Todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Obrigado.